Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, hoje eu vou gravar aí minha rotininha pra vocês, tá bom? Hoje provavelmente a gente também vai comprar o nosso micro-ondas, porque né, olha só, ainda estamos com aquele ali e não tá funcionando, então provavelmente a gente vai comprar outro, a gente olhou, reolhou, reolhou, vou mostrar pra vocês umas opções que a gente olhou e qual a gente decidiu comprar, hoje a gente já decidiu assim, vamos comprar esse mesmo, porque foi o mais assim, em conta, o maior, que a gente tava procurando um tamanho bom também, né? Mas é isso, vou levar vocês aí comigo, tá bom? Espero que vocês gostem, né? Não esquece de clicar no gostei que é muito importante, me ajuda aqui na divulgação do canal, se estiver chegando agora seja muito bem-vindo, tá bom? Já te convido a se inscrever aqui embaixo e o nosso Instagram também fica aparecendo aqui na tela, bora lá seguir a gente participar do sorteio que tá rolando, tá bom, gente? Então, antes de começar, né, quer dizer, pra começar, eu vou organizar aqui a casa, porque eu vou mostrar pra vocês como tá, tá só pela misericórdia, então vou dar um jeitinho aqui com vocês, então é isso, mas antes eu vou bater uma vitamina de morango, a única vitamina que eu gosto, gente, que eu não gosto de leite, né? Deixa eu achar, tá? Não gosto muito de leite, a única que eu tomo mesmo é de morango, sabe? Eu congelei o morango assim, tá vendo? Aí agora eu bato, acho que quatro moranguinhos com um copo de leite, e é bom que fica bem geladinha, porque ele tá congelado, né? Vou tirar, né, gente, as folhinhas. Bom, gente, eu vou começar aqui pelo quarto, tava ali arrumando o vídeo, né, de hoje, olha a situação desse quarto, gente, mas eu vou arrumar agora, antes eu vou arrumar o cabelinho da Mel também, que tá bem bagunçadinho, e aí já vou começar a dar uma geral aqui nesse... Tchau! 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 Pronto, olha, organizado, organizei a penteadeira, a cama, agora eu vou passar uma vassoura, só que aí antes eu vou acabar os outros cômodos, né? Aí depois eu passo uma vassourinha, porque tá bem sujinho, hoje tá ventando muito, gente, misericórdia. Agora eu vou abrir essa janela aqui, pra entrar um arzinho nesse quarto, tem tempo que eu não abro, só até eu acabar de organizar. Nossa, gente, esse quarto tá, olha, ainda não sabemos o que vamos fazer aqui, então tá tudo assim, desorganizado. Ali são as coisas do sorteio, que eu tenho que arrumar uma caixa, porque o resultado de açaí é essa semana, então já tenho que providenciar, né? Ali eu vou tentar organizar as coisas. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Pronto, gente. Tentei dar uma organizada aqui no quarto. A única coisa que eu tô deixando ele cheio é esses balões, né? Ah, meu. Não vou ver nada, gente. Aí, tirei as coisas dali, coloquei as coisas do sorteio aqui, ó. E ali, gente, eu vou explicar pra vocês sobre a cesta. A gente falou que ia doar, mas a gente vai doar, né? Só que a gente resolveu dividir com a minha mãe e com a mãe do G. Então, dessa vez, a gente deixou guardada pra quando a gente for lá, a gente conseguir levar pra ele, sabe? Porque não é coisa que estraga, assim, facilmente, né? E a gente deixou bem ali num cantinho, acho que vai dar super certo. Daí, quando a gente for, a gente vai levar pra mãe dele, né? E aí, aqui, eu consegui deixar assim, ó. Ficou bem melhor. Ali ficou os negócios da balacobaco, meu pote de absorvente, enfim. O porta-joias, que eu vou dar pra minha sogra também, né? E ali em cima ficou só o carregador do meu notebook. E aqui ficou assim. Daí, agora eu vou passar uma vassourinha também. Eu achei que ficou muito melhor. Vou até empurrar esse aqui pra lá. Que aí, assim, ó. Aí, a cadeira, eu ainda vou ver um jeitinho de colocar ela, sabe? Pra ficar bonitinha. Mas, já olha, deu outra cara, né? Então, bora pra sala. Aí, aqui tá os bichos e roupa suja. Bom, gente, olha a situação da sala, né? Aqui eu trouxe as coisas. E agora eu vou dar um jeito aqui nessa sala, que hoje tá só pela misericórdia dessa mesa. Então, bora organizar aqui agora. Já são quase meio dia e meia, quase na hora de eu colocar meu vídeo. Eu vou fazer tudo pra você. Eu não quero ninguém, mas você. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya. Beggin' on my knees just to show ya. You're the one I want and I love ya, no, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all about myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'm gonna do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Your love, your love, your love, your love, your love, put your love on me. Gente, agora eu vou passar o aspirador no sofá porque tem tempo que eu não passo, sabe? Aí eu vou dar uma aspiradinha ali. I miss your touch from your hands and your body It hurts so much to think of you as someone else Can't get enough when you're sweet talking to me Now I'm talking sweet all by myself Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me What you need from me, need your love on me, put your love on me I'm gonna do everything for you, I don't want anyone but you Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me Gente, eu dei uma pausa pra fazer uma omelete pra eu comer com queijo. E aí eu vou esquentar um arrozinho. Meu omelete já ficou pronto. Eu adoro, gente, omelete de queijo. Quando a gente tá fazendo ele, ele fica enorme, né? Aí depois ele murcha. Mas tá bom. Então eu vou comer rapidinho e já vou continuar, né? Já acabei de comer, agora eu vou aspirar o tapete pra depois ir pra cozinha e varrer, né? Pronto, gente. Gente, eu organizei tudo. Passei o respirador aqui. A Melzinha tá comendo o negocinho que eu dei ela. Agora bora pra cozinha, né? Que olha isso. Não tem muita louça, mas tá muito bagunçado mesmo, né? Então bora organizar. A Melzinha tá comendo o tempestimento. Aí despoombgame, né? Tem muita louça, né? A Melzinha tá comendo o tempo. A Melzinha tá comendo o tempo. Sine que tá comendo o álbum. Tira comendo só pra fazer uma mão do nosso�oto. Tem muita louça, né? A Melzinha tá comendo o tempo, né? Agora sim. Música Gente, já lavei as louças, agora eu vou dar uma limpadinha aqui no fogão, que ele tá um pouco sujo, né? Aí eu já vou acosentar e vou dar uma limpadinha. Música Prontinho, cozinha Plim. Quando eu tava limpando aqui entre o fogão, a câmera descarregou, né? Mas enfim, eu já limpei tudo aqui, aqui também, tudo limpo. Agora eu ia varrer, né? Só que como o aspirador já tá aqui, decidi passar o aspirador mesmo, que é mais prático, né? Gente, eu decidi passar a vassoura mesmo, porque tem muito lixo grande, sabe? Tipo papel, e aí o aspirador não pega muito bem, não. Música 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 Ai, pronto gente, acabei tudo. Nossa Deus, chão limpinho, pra cá também tudo organizado. Já fechei a janela aqui, foi só pra entrar no arzinho. Esse quarto também já coloquei o tapete, ó. Só uma gretinha ali aberta. O banheirinho também tava ok, ó. E é isso, gente, agora vou editar vídeo. Ai, tô bem cansada. Tarde de deitar. Ai, né filha? Cala aqui que a minha já faz um segundo, a minha já bagunça. Então eu vou editar vídeo e daqui a pouco eu volto, né? Pro vlog. Meus amores, vocês não vão acreditar no que aconteceu, gente. Eu dormi à tarde. Isso nunca aconteceu, desde que eu casei. Desde que eu casei. Na verdade, lá na minha mãe também nunca dormi à tarde. Eu não sou de dormir à tarde, porque eu não tenho sono à tarde. Eu sou bem agitada, eu sempre faço as minhas coisas. Eu vou fazer um arroz aqui também. Tentar fazer uma jantinha assim. E é isso, gente. Bora ir comigo. Bom, gente, aqui eu peguei umas frutas. Aqui tem manga, maçã, laranja, mamão. E eu vou colocar uva na minha salada, porque eu adoro. Vou ali pegar a vasilhinha e daí vou descascar a fruta e começar a picar, né? Comentem aqui o que vocês colocam na salada de fruta de vocês, hein? Comentem aqui o que vocês colocam na salada de fruta de vocês. Já descasquei aqui. Já descasquei todas as frutas, gente. Agora eu vou picar tudo aqui. A maçã eu deixei pra fazer com a casca mesmo. Muitos de vocês falam, né? Pra eu picar com a casca. Vamos lá. Muitos de vocês falam, né? Gente, eu já apliquei a salada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí eu vou fazer aqui agora uma jantinha. Eu vou fazer essa abóbora, arroz, feijão. Vou fazer tudo aqui nessa panela mesmo. Nessas panelas. Porque aqui tá muito apertado até eu tirar a panela elétrica. Daí eu prefiro fazer aqui que eu vou fazer rapidinho. Uma jantinha simples. Prontinho. O arroz já tá refogado. E a abóbora também. Agora é só esperar cozinhar. Vou tampar o arroz. Já já tá pronto. Prontinho. Quase e cunha de pé Quase que cai Agora é só levar para a frita É a fritadeira E por aqui tudo fluindo Arrozinho Feijãozinho que eu refoguei E aqui a abóbora Jantinha top E aqui gente tem um pouquinho de feijão ainda E aqui ficou a salada de fruta Olha que bonita gente A uva dá um charme né E a banana eu vou colocar na hora Não vou pôr agora porque sempre fica preta Não adianta Eu coloco limão, eu coloco laranja Então eu vou pôr na hora de comer Rapidinho pica a banana né E aqui tem algumas sobras A lasanha Aquele arroz que a gente fez E aqui macarrão E esse aqui salada Eu esqueci de comer a salada hoje Prontinho Olha Jantinha ok por aqui Gente o feijão Feijão com linguiça assim Fica muito bom Sério até eu estou comendo feijão Olha O arrozinho soltinho E aqui a abóbora Essa abóbora está bem gostosinha Tem hora que ela fica meio Tem época que ela está Um pouco Não está muito doce E aqui está fazendo as coisinhas Daqui a pouco já está pronto E o G é chupando chup chup Quem lembra do vídeo do chup chup gente Tá cheio de chup chup Aqui até hoje Porque É assim que a gente fez chup chup Sério Bom gente Estávamos aqui olhando algumas opções De microondas E aí a gente estava olhando Da Electrolux Sabe Teve uma seguidora Que falou para a gente Não comprar LG Esse aqui é um LG Que a gente olhou também A gente estava olhando A gente estava olhando E ia comprar Que está mais em conta 30 litros Porque a gente não quer um tão pequenininho E também O maiorzão é muito caro Gente A gente tinha olhado um Da Brastemp Acho que ele era 38 litros Estava mil reais É muito E não tinha voltagem daqui também Do apartamento Era só 220 Aí a gente descartou E o nosso que estragou Ele é 38 litros Então ele é bem grandão Sabe Aí a gente estava com medo De pegar um bem pequenininho Mas a gente achou Uns de 31 31, 32 A gente tem dúvida Nesse aqui Que é da Phil 30 litros Esse aqui também A gente estava bem em dúvida Olha o espelho Todo espelhado Ele é bonitinho Olha a gente os comandos E ele estava 724 Esse da Phil 30 litros Está 724 Está 724 É porque gente Já olhamos tanto Vocês não tem noção Do quanto de microondas A gente já viu E a gente acabou olhando Esse aqui É Que foi o que a gente Mais gostou Né É Foi o que a gente Mais gostou agora O da Electrolux Que é Deixa eu ver Quanto que ele está 629 E ele é 31 litros Também Acho que é igual O da LG É 31 litros O tamanho E ele também Todo espelhado Deixa eu colocar Para vocês verem Todo espelhado Volta A gente queria sim Inox Né Assim E aí os botão dele Fica escondido Está vendo A gente achou ele bem bonito Então Ele é espelhado Acho que é Eu acho que é também Será Não é que a gente queria Tanto espelhado É porque a gente Decidiu comprar esse Não Não, mas eu acho que é Ah, vamos comprar Ah, se não for Também já era Porque já decidimos Gente, que não vou mais Voltar atrás Porque misericórdia Cara É muito difícil É muito E tipo Como ficou caro Micro-ondas Era muito mais baratinho 400 reais Você comprava um De 30 litros Antigamente É 380 400 350 Hoje em dia É muito caro Mas Enfim Vamos clicar em comprar Graças a Deus Para a gente ter oportunidade Então a gente escolheu Esse da Eletrolux Comenta aqui Se vocês aí Tem ele, né Ou alguém que tem E tal Vamos ver até de quantas Às vezes de vídeo Ah, é porque a gente vai dividir Mas é isso, gente Aí quando chegar A gente mostrou vocês, né Mas foi esse que a gente escolheu E a gente vai comprar Na Casas Bahia, tá bom Vocês sempre perguntam Onde a gente compra É, a gente já comprou Coisa na Casas Bahia já É É Magazine e Casas Bahia Que a gente mais compra É, americano também É Bom, meus amores Então é isso Já tava aqui editando o vídeo, gente Esqueci de finalizar, né É uma correria Nossa, muito doida Mas, enfim Vim finalizar aqui com vocês E aí assim que o nosso micro-ondas chegar A gente filmou pra vocês Ele chegando A gente sempre gosta De compartilhar com vocês Quando a gente compra E já mostrar qual que é Porque às vezes Tem várias pessoas também Querendo, sabe Eu sempre recebo assim Nossa, Dani Mostra comprando Porque eu também preciso E tal Então a gente já ajuda vocês aí De alguma forma, né A gente decidiu Escolher esse da Electrolux mesmo Tomara que seja bom E tomara que dure assim Uns 20 anos 30 anos Igual esse aqui Que tava aqui em casa Que esse micro-ondas Acho que tem quase 20 anos Gente, quase da minha idade Mas é isso, né Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de clicar aqui no gostei Que é muito importante, tá bom E ajuda na divulgação do canal Se estiver chegando aqui agora Seja muito bem-vindo E a palavra-chave vai ser Compramos Se você deixa até o final Comente aqui Compramos E é isso Um big beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau